E aí, e aí, e aí, e aí, agora é a vez do sax Você vai se amarrar no meu sax Saxofonista profissional, ela se amarra É o saxofone, trombone de vara Ela sarra no meu sax, rebola no meu sax Quica no meu sax, cheia de habilidade Ela sarra no meu sax, rebola no meu sax Quica no meu sax, cheia de habilidade Saxofonista profissional, ela se amarra É o saxofone, trombone de vara Quando é liso, causa o sax, ela aceita e não para É o saxofone, trombone de vara Quando é liso, causa o sax, ela aceita e não para Ô mulher, me dá um ré sem dó Me dá um ré maior É o saxofone, trombone de vara Quando é liso, causa o sax, ela aceita e não para É o saxofone, trombone de vara Quando é liso, causa o sax, ela aceita e não para Ei, 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 ei No meu sax, cheia de habilidades É o saxofone, trombone de vara Quando é liso que usa o sax, ela senta e não para Ô mulher!